Hey, hello everybody! Eu sou o Adir Ferreira e neste vídeo eu vou te dar quatro dicas pra você falar inglês sem sair da sua casa e não ter aquela desculpinha Ai, professora Adir, não tem ninguém pra falar. Professora Adir, eu não tenho professor. Professora Adir, eu não tenho o que falar. Professora Adir, eu não tenho dinheiro. Tá? Você vai ter quatro dicas pra você praticar o seu speaking dentro da sua casa ainda hoje. Alright? Mas eu tenho alguns recados antes. O primeiro é, você já fez o download do seu e-book Fluente Pra Sempre com várias dicas pra você daquela turbinada do seu inglês ainda hoje. Ainda não? Meu Deus, por quê? Ó, link tá aqui na descrição do vídeo. Alright? Segundo aviso, se inscreve no canal. Agora o link também está na descrição pra você não perder nada. E aproveitando, você também pode ativar as notificações no sininho que está aí em cima do seu lado direito. Alright? Bom, vamos começar com as nossas dicas. A primeira dica é relacionada a trabalhar com um diálogo específico. Você vai escolher um diálogo de algum livro que você tiver. E que tenha áudio de preferência. Isso é super fácil. Se você não tiver em livros, você pode encontrar aqui no YouTube. Na internet tá cheio. Ok? Aí você vai fazer o seguinte. Você vai pegar um caderninho, como esse aqui, patrocínio da Dizal. Ó, e você vai dividir. Aí você vai pôr no idioma que você estiver estudando, ok? E no português. Então você pode escrever as frases aqui, a tradução aqui. Você pode também fazer isso no seu Word, tá? Você pode imprimir depois. O importante é que você tenha essas duas partes aqui. Tendo feito isso, você vai estudar esse diálogo analiticamente por alguns dias. Você vai escutar. Você vai ler. Você vai reler. Você vai perceber a entonação. Você vai perceber onde as palavras se ligam. Você vai fazer uma análise mais detalhada desse diálogo. Depois que você tiver feito isso, você vai pegar essa folha que você tem um diálogo no idioma que você está estudando e também em português. E você vai dobrar essa folha ao meio e vai ter só a parte em português. Então você vai tentar reconstruir aquela fala que tem em português. Nessa hora você já vai ter dominado essa estrutura. Porque você já vai ter estudado isso bastantes dias, ok? A dica é que você use um diálogo um pouquinho maior para você trabalhar uma semana inteirinha com esse diálogo. Não precisa mudar de diálogo. Você pode estudar um diálogo maior uma semana inteira. Você vai ver que a sua fala vai melhorar. A sua gramática também vai melhorar. Você vai começar a ouvir mais analiticamente e vai começar a produzir linguagem com mais facilidade, ok? A segunda técnica é uma técnica que eu aprendi muitos anos atrás dando aula. A segunda técnica envolve ter um diálogo ou um texto que pode ser do tamanho que você quiser. Mas eu recomendo de pequeno a médio para você não cansar, ok? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse diálogo ou esse texto e você vai olhar para ele. Você vai memorizar uma parte da frase. Se a frase é muito grande, você corta em pedacinhos menores. Você vai olhar, memorizar, olhar para cima e falar. Se você esquecer, você tem que voltar do começo. E vai e olha. O legal também, como preparação, é você ter escutado e lido esse texto, esse diálogo, várias vezes. E essa técnica te obriga a prestar mais atenção na cadência, no ritmo. E você vai treinando a sua fala de maneira mais fluente. A terceira dica se chama entrevista. Vamos supor que você vai ser entrevistado por um apresentador que você gosta. E esse apresentador vai perguntar sobre a sua vida, ou sobre o seu emprego, ou sobre alguma coisa que você gosta de falar. Então, você vai falar para ele sobre isso no idioma que você quiser. Você pode também colocar um timer de um minuto. Você vai falar sem parar sobre esse assunto. Sem se preocupar com gramática, sem se preocupar com erros. Você vai praticar a sua fluência. Aí, como continuação, você pode ver quais foram os seus erros, qual vocabulário que você ainda não sabe, e procurar isso aí. Depois que você procurou, registrou, colocou no seu caderno de vocabulário, você pode refazer esse exercício usando as expressões, verbos e palavras novas que você aprendeu. Ou seja, para você ficar fluente, você tem que treinar. E se você não tem com quem treinar, treine sozinho. E por quê? A pessoa com quem você fala a maior parte do dia é você mesmo, não é? A nossa quarta e última, porém não menos importante técnica, é você usar um vídeo. Você vai procurar um vídeo que tenha uma ação acontecendo. Pessoas andando, pessoas conversando e tal. Você vai tirar o som desse vídeo. Pode ser um seriado, pode ser um filme, pode ser no Netflix, pode ser no YouTube. E você vai dizer o que está acontecendo naquela cena daquele filme. O que as pessoas estão usando, a roupa, o que eles estão fazendo. Onde que eles estão, por que eles estão ali, como eles estão se sentindo. Então você pode usar todos esses quesitos para praticar a sua fala aí. E também, se você não souber algum vocabulário, vai no dicionário, procura, anota, estuda e refaz o exercício. Ou seja, você não vai ficar fluente em nenhum idioma só escutando ou só lendo. Você tem que praticar a sua fala também, por quê? O seu aparelho fonador, esse trato vocal aqui, você tem que praticar porque há muitos sons no idioma estrangeiro que não temos no português. Então essas foram algumas dicas para você praticar a sua fala dentro da sua própria casa ainda hoje. Começa lá. E se você fizer alguma das técnicas, deixa nos comentários aqui e me diz como é que foi. Eu vou adorar saber do seu progresso. Bom, esse vídeo é curtinho. Se você gostou, dá um like aí embaixo. Também se inscreve no canal e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo quando sair. Ok? A gente se vê em breve. E aí E aí